Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje o programa irá falar sobre a canonização de Dom João Antônio Farina, que foi fundador da congregação das Irmãs Mestras de Santa Doroteia, Filhas dos Sagrados Corações, uma congregação que já exerce o seu trabalho aqui na Arquidiocese de Belém desde 1978, 79, na Travessa Guerra Passos, 442, lá no bairro do Guamá, no conjunto Monte Pio e essas irmãs trabalham já há muitos anos aqui na Arquidiocese e tem também casas nos cinco continentes, um trabalho muito importante, muito valoroso e elas estão justamente comemorando e se regozijando com a canonização do seu fundador. Eu conheço muito o trabalho das irmãs e também de Dom João Antônio Farina, a história dele que é muito interessante, foi um homem de muita coragem numa época em que havia necessidade de pessoas, de coragem, um grande santo. E então eu estou recebendo com muita alegria a irmã Adelaide Ataíde, boa noite irmã, seja bem-vinda ao Janela Aberta. Boa noite, obrigada. E a irmã Lidiane Cruz, boa noite irmã, seja bem-vinda também. E é no dia 23 agora de novembro, né? Que ele será canonizado. Exato. É, agora dia 23 de novembro, no final do programa iremos falar um pouco dos preparativos, o que iremos fazer ali, o que a congregação está pensando. Mas, o nosso Dom João está aqui, que eu queria que eu mostrasse aqui um pouquinho, Rodovana, a foto do óleo está lá, olha, que você está vendo aqui. Esse é João Antônio Farina, o homem fundador, o bispo que teve esta coragem. Mas, quem foi João Antônio Farina em Mandelaide? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, porque às vezes quando a gente fala de santos, pensamos que os santos são pessoas assim, que moram em outros lugares, não foram, não nasceram nesta terra. Como é que é um pouco a história dele? Ele nasceu onde? Como foi a família dele? Ele entrou no seminário? Como foi essa história? Então, ele como todo ser, né? Passou pela via comum de todo ser humano, né? Então, ele nasceu em 1803, né? Uma família pobre, eram cinco irmãos, né? Três homens e duas mulheres, né? Então, passou também pelo sofrimento já desde cedo, desde criança, ele perdeu o pai, perdeu o pai, né? Perdeu o pai muito cedo. E a mãe, depois de alguns anos, também ficou cega. Ele, aos três anos, foi entregue aos cuidados do tio paterno, que era um sacerdote, também, e fez com que ele crescesse, né? Junto numa formação sólida cristã, e ele foi percebendo que ele tinha um dom especial, né? E já começou a fazer com que ele se direcionasse à vida sacerdotal. O tio percebeu que ele tinha uma vocação. Exato. Ele também se interessava pelas coisas de Deus, era isso. Então, começou, entrou no seminário aos 14 anos, né? E aos 24 anos, se tornou sacerdote. Sempre se destacou muito nos estudos, era uma pessoa super inteligente, né? Então, se destacava muito, né? Gostava de estudar. Era apaixonado pelos estudos, né? E já no seminário, irmã, tem-se alguma notícia, irmã Nidiane, que ele tinha essa preocupação com os mais pobres e essa percepção pelas questões dos mais pobres? Como é que era isso? Sim. Desde que ele iniciou, assim, o trabalho como vigário, né? Na paróquia de São Pedro, em Vicenza, ele começou esse trabalho junto com a Pia Obra de Santa Doroteia, com alguns colaboradores, com pessoas leigas que estavam ali também atentas à necessidade dos mais pobres, né? E naquela paróquia existiam muitas crianças, muitas meninas, sobretudo, carentes, porque era um momento, assim, difícil para a Itália, com as guerras de independência, né? Então, a pobreza era muito difundida, né? E aí ele, desde aquele momento, já muito sensível, né? Muito voltado à caridade para com esses mais pobres, principalmente com essas meninas, né? Que não tinham acesso à escola ainda, né? Naquela época, 1836, mais ou menos, não tinham acesso à escola. Então, o Farina, ele acreditava, né? Que dando as meninas, a educação, né? Poderiam dar um direito maior à dignidade da mulher, né? Então, assim, ele, desde do trabalho como capelão, né? Ele já tinha esse cuidado com os mais pobres. E aí, então, ele pensou nessa congregação que nasceu, foi criada em 1836. Foi isso. Tudo começou com esta Pia Obra de Santa Doroteia, né? Que era uma espécie de associação que... Mas, depois, ele percebeu... Por que Santa Doroteia? Só um minuto. Por que Santa Doroteia? Ele tinha uma devoção? Naquele momento, ali, na igreja, né? A Santa Doroteia, ela estava, assim, vamos dizer, no auge, né? A devoção. Tanto que outras congregações também nasceram, né? Com este nome. Ah, é verdade. Temos também aqui na Arquidiocese outras congregações, né? Com o nome de Santa Doroteia. Então, havia uma Pia Obra de Santa Doroteia. Sim, que era aquela que o dono Capace, né? Difundia nas paróquias, né? Mas, depois, o fundador, ele percebeu que não dava para ficar só na Pia Obra, né? Ele queria algo mais, né? O Espírito foi sugerindo coisas novas, né? E, assim, ele foi dando início à congregação. E ele teve, irmã Delaide, ajuda de alguém? Teve alguma freira que o ajudou? Alguma pessoa que, na época, também o ajudou nessa organização? Porque, geralmente, os fundadores têm sempre um cofundador, uma cofundadora? Ele teve um apoio nisso? Teve. Então, ele sabia trabalhar também, né? Com as outras pessoas e envolvia as outras pessoas na obra, né? Tanto que existia essa Pia Obra, né? Uma sociedade que era leigos e religiosos, né? Que faziam parte. Entre esses tinham, que foram os nossos colaboradores. Eram dois sacerdotes que colaboraram com ele e três leigos, quatro leigos com a nossa cofundadora, né? Madre, que a gente chama Madre Oliveira, né? Se você puder ilustrar aí, para ver essa mulher, que sempre assumiu, desde o início com ele, todo o Instituto, né? Ela, ela apoiou... Madre Redenta. Ela sempre teve, deu o apoio para ele, né? Isso, aí tem a imagem, né? Isso aqui, neste livro aqui. Essas são as duas primeiras irmãs do Instituto. Esta Madre, o nome dela é... Madre Redenta Oliveira. Madre Redenta Oliveira. Oliveira. E essas duas criancinhas são... Foram as duas primeiras irmãs que entraram no Instituto, né? Para serem... Porque ele também tinha parte da escola, né? Escola da Caridade, onde ele recolhia as crianças pobres e também tinha a escola onde pessoas pagavam, né? Então, essas eram de famílias abastadas e que acabaram se tornando depois religiosas do Instituto. Se você virar a página, tem os colaboradores, né? Que eram os dois sacerdotes... As páginas anteriores. Os dois colaboradores... Sacerdotes, né? Aí, ó. Nessa página tem os colaboradores, né? Vamos mostrar os colaboradores. Quem são os colaboradores? Esse primeiro é sacerdote. Falta a foto do outro sacerdote, né? Que era um franciscano também. E os dois leigos, né? O conde, o conde Baldassaraporta e Felice de Maria, que eram os colaboradores com ele, né? Leigos empenhados, né? Começou com quantas pessoas sendo atendidas? Você tem ideia, mais ou menos? Era um grande número, né? Mais de cem, eu acredito, né? Eram muitas meninas, né? Ali em Vitiense, logo também foi se difundindo em várias outras cidades da Itália. E aí, depois com a morte do fundador, né? Foi que se difundiu para o mundo, né? Porque o grande desejo dele também era, né? Ele dizia, abrir-me as portas do mundo e eu quero trazer o mundo aos teus pés, Senhor. Então, ele dizia esse desejo missionário também muito grande, né? Mas que as irmãs realizaram depois. Ele tinha uma ideia mesmo de congregação religiosa mesmo, de irmãs? Ou era assim, de leigos? Era inicialmente... Inicialmente eram de leigos, né? Era com os leigos, né? Mas depois ele percebe, diz assim, né? Que precisava mulheres de provada vocação. Ele viu que não dava para ser apenas pessoas pagas, né? Mas precisava alguém que fosse realmente dedicar a vida por amor, né? Por amor à causa do reino. Então, a partir daí, ele começa a congregação com as três primeiras irmãs, juntamente com a Madre Redenta Olivier. Certo. E quem foram essas primeiras irmãs? Tem o nome, não? Não se lembra? Tem, tem o nome. São três, Ana Lúcia, né? Ana Veronese, Domênica Canosa e Pieleta. Aí ele deve ter entrado logo com o pedido para... Acho que naquela época o código era outro direito canônico, mas ele deveria ter entrado com o pedido para regularizar a congregação, não é isso? Sim. É, para regularizar. E aí começou a despertar as vocações, as vocações começaram a surgir. Com certeza. Começou a perceber que outras irmãs começaram a aparecer, porque era uma causa nobre. Foi um florescer espantoso, de pessoas que eram filas mesmo de jovens para entrar no instituto, porque se identificavam com a causa. E eram muitas mulheres mesmo, jovens, que pediram para entrar. Agora, eu estou vendo aqui que as irmãs mestras de Santa Doroteia, pela causa lá de Santa Doroteia, filhas dos Sagrados Corações, como entra a devoção aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, né? Para completar, eu estou vendo que na medalhinha de vocês vem os Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Como foi que foi agregada esta devoção aos Sagrados Corações? Também naquela época existia, era um momento de... Em que os Sagrados Corações estavam em auge, vamos dizer assim, à espiritualidade, né? Então, este grupo que se reunia de padres e leigos, né? Eles viviam essa espiritualidade entre eles, assim, muito forte. Eles condividiam esse amor, esse ideal ao coração de Jesus, né? A caridade do coração de Jesus. Daí nasce o nosso carisma, né? Difundir a caridade do coração de Jesus. Então, foi a partir dessa atmosfera espiritual que estava tão presente na igreja naquele momento, que ele quis dar também essa ênfase para a nossa congregação. Nós não somos apenas mestras de Santa Doroteia, mas nós somos filhas dos Sagrados Corações. Quer dizer, é o carisma que se atualiza em uma missão, né? Voltada à educação inicialmente, depois também à parte da assistência, da enfermagem, né? Mas, sobretudo, ligado ao coração de Jesus, né? Ao Sagrados Corações. Aos Sagrados Corações, aos dois. E quando começou o aspecto missionário, irmã? Na época era na Itália, né? Quando é que a congregação começou com essa missão que a gente chama Ad Gents? É uma missão um pouco mais para o exterior. Já foi depois mesmo da morte do fundador, né? Que a saída da Itália, né? Aí a ilustração, você pode mostrar, se puder. Aí já mostra direitinho como foi toda essa difusão das nossas irmãs que foram, né? Primeiro saíram, vieram à América Latina, né? Equador foi a primeira casa aqui na América Latina. A primeira casa foi aqui na Equador? Isso. Na América Latina, né? Nós temos aqui um quadro, deixa eu mostrar aqui. Olha só, onde as irmãs têm... Deixa eu passear aqui um pouquinho pela câmera e você vai... Isso. Olha. Você tem, então, nessa parte da África, Ásia... Isso. E aí você tem no Brasil... O Equador... Olha lá. O fundador não pôde ver, né? Não pôde, né? Não pôde ver, mas o coração... Está vendo lá no céu, com certeza, né? Ele sempre dizia, né? Abrir as portas, né? Esplancar a teleporter, né? Dizia o italiano. Então, ele queria o anseio, o desejo dele era realmente que se difundisse esse carisma, né? Que se difundisse a missão, a obra, que chegasse a qualquer outra pessoa que sofresse, né? Onde tivesse alguém que sofria, as irmãs, mestres, deveriam estar lá, né? Então, onde tinha um coração que sofre, deveria ter uma irmã, mestra do coração de Jesus, né? Amparando, né? Abrir teleporter, dizia. Mas nesse início, lá na Itália, houve muita procura de irmãs. Foi lá, era em Vicenza, né? Sim. Então, nesse primeiro início, né? São mais de 150 anos, nesse primeiro século, se concentrou muito na Itália, na região de Vicenza. Muitas vocações apareceram naquela época. E na Itália, se espalharam também pela Itália? Há muitas casas na Itália ou se resumiu naquela região de Vicenza? Há muitas casas em todo o norte da Itália, né? Há muitas casas, Roma também, e principalmente aquelas jovens que entravam, né? Que cresciam até no Instituto e depois decidiam se tornar religiosas, né? E também tivemos a experiência do chamado antelato, né? Que eram meninas que moravam ali com as irmãs, né? E eram formadas e depois percebendo a vocação, né? Aquelas que percebiam a vocação ficavam no Instituto ou iam formar família. Então, as vocações, no início, realmente foram muito... Foram bastante, né? Foram bastante. O que havia também escolas, né? Vocês trabalham com escolas, né? As irmãs trabalhavam naquela época com escola. Então, as crianças se identificavam também nessa formação. E, irmã, quais são, por exemplo, hoje... O que mais o fundador vendo? Vendo, porque eu fico imaginando, ele funda uma congregação, tem uma intuição, porque todos os fundadores fazem assim. Talvez ele nem imaginasse, eu fico imaginando ele em 1888, 87, 88, olhando em 1836, há tantos anos atrás, vendo as suas irmãs, o trabalho que ele iniciou. Nem eu imaginava que isso é a obra do Espírito Santo, eu só apenas fui um instrumento. O que ele mais orientava? O que os escritos dele mais orientavam as irmãs a fazer? O que mais ele pontuava na espiritualidade e na prática das irmãs. Mas daqui a pouco, no próximo bloco, vocês pensam um pouquinho, tomam um pouco de água e a gente fala, tá bom? Vai com o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço à canonização de Dom João Antônio Farina, que ocorrerá no dia 23 de novembro de 2014. Ele que é fundador da congregação das Irmãs Mestras de Santa Doroteia, Filhas dos Sagrados Corações. Estou recebendo a irmã Adelaide Ataíde e a irmã Lidiane Cruz, que estão contando um pouco para nós a história da vida de Dom João Antônio Farina e também da congregação, que se confundem de uma certa forma, porque ele era um apaixonado pela sua obra também, conhecedor da caridade, um amante da caridade. Dom João se preocupava muito com isto, com a caridade. Eu perguntava, antes de chamar o bloco, o nosso apoio cultural, o que mais nos escritos dele, ele exortava as suas freiras, as suas irmãs? O que eu queria que vocês partilhassem conosco? Porque eu sei que tem as meditações das irmãs, tem sempre o livro que se lê sobre o fundador, enfim, o que vocês poderiam nos partilhar conosco? Sem dúvida é a caridade. Ele que foi também chamado o homem da caridade. Em todos os escritos, é bem recheado desse convite a nós irmãs viver a caridade. Ele dizia até assim, até ao custo da própria vida, se for necessário, nós deveríamos estar dispostos a viver essa caridade. Onde o Senhor nos chamar? Na escola, no hospital, no cárcere, em qualquer lugar onde a irmã Doroteia estiver, devemos viver essa caridade. Ele também diz que se alimentando-nos da Eucaristia, que é para nós muito forte na nossa espiritualidade, a gente vai, com certeza, sentir o apelo a viver essa caridade para com o próximo. E o nosso fundador também, ele foi definido pelos teólogos, nesse processo de beatificação, canonização, como a inteligência da caridade. Ele fez considerado uma caridade não feita de qualquer modo, mas de forma inteligente, nas obras que ele realizou. E nessa questão, irmã Adelaide, no processo dele todo, porque a gente sabe que para uma canonização, para uma beatificação, é todo um processo longo, e dele já começou há muito tempo. O que se descobriu, principalmente nessa questão do zelo pastoral dele? O que talvez se falava mais? Qual era o aspecto maior do zelo dele pastoral, como bispo? O que ele era bispo, foi bispo de Treviso e de Vitiença. De Vitiença. As duas, das duas... Então, era essa caridade mesmo, caridade heróica, que não era feita só de palavras, mas de ações. Ele, como pároco e como bispo também, ele não media esforço para nada. Se fazia até o mendicante da caridade. Saía pedindo aos... Aproveitava das situações também, da ajuda dos ricos. Saía de porta em porta, batendo, pedindo, né? Para que ajudassem também na obra, ajudassem... Fizessem a caridade deles também. Então, o destaque maior era esse zelo que ele tinha, não? Pela salvação das almas, pela formação cristã, não somente das crianças abandonadas, mas de todo cristão batizado, né? Tanto que a escola também era uma... Se preocupava com essa formação cristã, né? A escola da caridade se preocupava principalmente com formar mesmo na doutrina da igreja, né? Então, ele contribuiu muito para a formação dos sacerdotes, né? Contribuiu muito, se preocupava muito, reestruturou toda a questão da diocese, nesse sentido de uma formação sólida também para os sacerdotes, né? Nesse... Muito zeloso mesmo como pastor, como fundador, né? Tanto que a gente chama com muito carinho o pai, né? Pai fundador. Os escritos dele foram publicados? Ele tem cartas pastorais? Deve ter, com certeza. A gente tem tradução ou não, o datão italiano? Temos tradução de alguns escritos, mais aqueles voltados para as irmãs, né? Mas tem vários escritos para os leigos, né? As cartas pastorais. É porque imagino que a gente tendo acesso, a gente vê o quanto é atual, né? Porque a caridade é sempre atual. Eu quero dizer assim, Dom João Antônio Farina também é um santo da atualidade, né? Porque essa linguagem da caridade é uma linguagem atual. Apesar de que ele enfrentava os problemas lá de 1800, mas que podem ser muito bem atualizados para hoje. Porque a caridade, a pobreza sempre existiram. E acho que ele enfrentou isso de uma forma muito heróica. E as irmãs sempre tiveram essa preocupação. Quando ele assumiu a diocese de Trevis, em 1851, ele se preocupou imediatamente de fazer o sínodo, né? A diocese. Ah, foi? Se preocupou. Depois, com a morte do bispo de Vicença, ele teve que assumir como bispo também Vicença. E assim, se preocupando com a situação de igreja, né? Também, assim que chegou em Vicença, fez o sínodo de Ocesano. Então, ele tinha uma visão muito ampla da realidade, né? De igreja e de sociedade, né? No seu tempo, né? Tinha uma visão muito longe, mirante mesmo, de toda a situação, né? Política também. Ele não se preocupava só com uma coisa local. Ele tinha uma preocupação de como é que o povo também se sentia, né? Quer dizer, como ele também poderia atingir. E depois do falecimento dele, iniciaram logo também o... O processo, o processo. Não só o processo, mas o sentimento de que tinha falecido um santo. As pessoas falavam logo, vocês têm notícia disso? Se na pesquisa histórica dele morreu um santo e precisou iniciar o processo logo? Como é que foi? Ou se esperou um pouco? Lembram? Acho que esperou um pouco, né? Assim, porque também a vida dele foi num momento muito conturbado, né? Assim, politicamente e também a questão da igreja. Então, se esperou um pouco, porque existiam também questões, assim, um pouco incertas, de se ele era envolvido com a política ou se não era, né? A questão da Áustria, né? De quem a Itália era dependente. Mas, depois de tudo, foi bem esclarecido, né? Esclarecido de que ele realmente era, assim, muito fiel à igreja, aos princípios. E aí, o processo foi discorrendo. Quando foi iniciado o processo mesmo dele? Em que ano foi iniciado? O ano, exatamente, não me recordo agora. Eu sei que ele já iniciou logo. Só que depois veio o processo de Santa Bertila, né? Que é filha. E, com a morte dela, foi, assim, bem mais espontâneo o povo dizer, né? Porque era uma pessoa bem mais simples, com menos complexidade da vida mesmo, né? E aí, depois, também os postuladores da causa tiveram dois postuladores, morreram, até que assumiu a irmã Alvarosa Bassani, que é a postuladora atual, e que pôde levar o processo mais adiante. Mas ele foi beatificado quando? Tem uma beatificação. Em 2002. 2002, né? Que vai ser agora canonizado. Em 2014, né? Sim. Então, quer dizer, pelo menos o processo ocorreu e deu tudo certo. A senhora falou de Santa Bertila porque é a próxima pergunta que eu ia dizer. Uma filha de Dom Farina foi já canonizada, foi santificada. Um pouco de Santa Bertila. Quem foi a Santa Bertila? Ela nasceu quando? Morreu quando? Que é o filho da congregação. Certo. No ano em que o fundador morreu, Santa Bertila nasceu. E depois entrou na nossa congregação, vindo de uma família muito, muito pobre mesmo, né? Uma jovem muito simples, né? E que na congregação se dedicou ao trabalho no hospital. E sofreu bastante, às vezes com incompreensões, né? Era um momento também difícil da Primeira Guerra. Então, ela viveu esse drama de corre pra cá, corre pra ali com os doentes. E sempre nessa caridade heróica, né? Depois, com a doença, né? Se dedicando mesmo estando doente, né? Sofrendo no silêncio. Essa pessoa que dava conforto, né? As pessoas diziam que era um anjo de conforto no hospital. No grande hospital de Treviso. E aí, assim que ela morreu, todo mundo dizia, né? Morreu uma santa. O processo dela correu bem mais rápido. E sempre ela intuiu bem o espírito do fundador, né? Da caridade, do amor e da vida para com o próximo. Então, a Santa Bertila, que foi canonizada já tem um tempo, né? Já, há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. 62. 62. E assim se vê que logo deu um fruto, né? Deu um fruto bem logo de santa. Então, se brinca até que já nasceu a congregação logo com uma santa, né? E eu vejo que também aqui, no trabalho de vocês, tem uma via forte contemplativa, de contemplação. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, de adoração, uma adoração perpétua. Mandelaide, como é que é este aspecto também desse carisma de vocês? Já nasceu com a Madre, né? Madre Azélia, né? Já em 1900... Fez 100 anos, né? Fez 100 anos de adoração perpétua. Então, foi um desejo de uma Madre geral, né? Madre Azélia, né? Que, vendo esse lado forte do nosso carisma, da espiritualidade do coração de Jesus, sentiu-se essa necessidade, né? Também de sermos essas contempladoras secretas, né? Além da ação da vida contemplativa. Então, nasceu-se essa necessidade, né? De uma comunidade que vivesse exatamente só para adorar e reparar, né? Adorar e reparar. Então, é uma comunidade de adoradoras que fazem esse serviço para a igreja, não só para a nossa congregação, de estar diante de Jesus, dia e noite, né? Hoje, na Itália, tem essa capela reservada, já aberta ao público, né? Aberta ao público, dia e noite, né? Na Itália, se fecha às 18 horas e se abre para as nossas comunidades espalhadas no mundo inteiro. Que tem esse ciclo, né? Que a cada hora tem uma... Durante o dia, na Itália, duas irmãs, né? Sentadinhas ali, de joelhos, né? Adorando juntamente com grupos de leigos que vão visitar, vão adorar. E durante a noite, se fecha ali e se abre para nós, né? Tem sempre uma comunidade rezando diante do Santíssimo. É perpétuo. É perpétuo. Tem sempre esse contato com Jesus. Um aspecto eucarístico muito forte, né? Então, aí se mantém a questão dos Sagrados Corações. Da espiritualidade dos Sagrados Corações. A festa dos Sagrados Corações, quando é que é? É junho? É junho. Junho. Sempre depois da festa do Corpus Christi, né? Do Corpus Christi. Aí vocês sempre celebram essa data? Como é que é? Essa data é celebrada sempre para vocês e faz-se também alguma adoração nesse dia? É a nossa festa mesmo de congregação. Inclusive, nesses dias, a gente renova os nossos santos votos, né? É? Nós fazemos a nossa renovação. É uma renovação devocional mesmo, né? O Sagrado Coração. Onde toda a congregação está unida. É uma festa solene mesmo, né? Todo mundo pode participar, assim, na comunidade? Aberta, sim. Ou é reservada? Não, aberta. Geralmente, os leigos, né? Existe também um ramo de leigos, né? Ah, existe o ramo leigo? O movimento eucarístico que nasceu também da adoração, da necessidade, né? Esse movimento eucarístico de adorar, reparar, né? Ama, adora e repara, né? Que convivem com... Partilham a espiritualidade do Sagrado Coração conosco, né? E hoje, irmã, mais ou menos assim, a senhora falou lá do Equador, na América Latina... México, Colômbia... Na África, vocês têm casa onde, as irmãs? Na Costa do Marfim. Na Costa do Marfim. Sim. E no... No Tongo. No Tongo. Na Itália, obviamente. Na Itália. Na Síria. Na Síria. Mesmo com todas essas questões lá, por lá, né? Foi uma das primeiras casas de missão, né? Primeiro lá, depois no Equador. Certo. Pra ir pra América Latina, né? Certo. A Albânia, vocês têm, não? Não, Jordânia. 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 E como é que andam as vocações hoje, na congregação? No sentido, tem aparecido, tem mais daqui, mais da Índia, mais... Como é que tem esses chamados de dom farina hoje? Ainda hoje, né, esse carisma tem atraído jovens, né? Claro que não como no passado, que entravam de montão, né? Mas a gente tem, sim, ainda hoje aqui no Brasil e principalmente na Índia, né? A Índia, no momento, é onde as vocações são mais abundantes. Na Itália tem pouco, tem na África também, mas continuamos tendo como é o momento em que na igreja, né? As vocações não são assim tão evidentes, né? Mas temos, sim, jovens que ainda sentem o apelo a viver esta caridade do coração de Jesus. Porque hoje, os ramos que a congregação trabalha são a... tem a parte da saúde, não é isso? A parte da escola. Quais seriam, mais ou menos, assim, para que as moças que estão nos assistindo, ou eu quero ser uma... quero pelo menos fazer uma experiência, conhecer, quem sabe eu me sinto atraída de... como é que é? Quais são os ramos, mais ou menos? Não é só escola, tem também hospitais? Então a gente atua, né, na assistência, né? Aqui no Brasil, principalmente com ambulatórios, né? Tem no Maranhão, aqui em Belém, funciona mais ali a nível interno, né? Para as nossas crianças. E na Itália, as irmãs estão presentes, tem comunidade no Hospital de Treviso, né? Que foi um dos primeiros hospitais ali, onde as irmãs sempre tiveram presente, né? Ainda continuam lá? Sim, ainda continuam lá. Na parte da educação, que é o nosso forte, né? O maior assim, onde o fundador quis realmente a educação, né? E também na pastoral, né? A catequese, as diversas pastorais com a juventude, né? Muito bem, então é um ramo bem amplo, né? Os idosos também. Ah, os idosos. Os idosos. Eu vejo também no Maranhão, vocês também têm, né? No estado do Maranhão, escolas, né? Ambulatórios. Então há um ramo bem grande, para que você possa trabalhar com as pessoas. Então é um carisma bem amplo. Porque trabalhar com caridade, né? Saúde, educação, eles se tocam, né? Se tocam a mão. Tá bom, estamos falando sobre a canonização de Dom João Antônio Farina. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre a canonização de Dom João Antônio Farina, que ocorrerá no dia 23 de novembro de 2014, na Festa de Cristo Rei. Ele é fundador das Irmãs Mestras de Santa Doroteia, Filhas dos Sagrados Corações. Estou recebendo duas irmãs, a irmã Adelaide Ataíde e a irmã Lidiane Cruz, que já nos falaram muito sobre a vida de Dom João Antônio Farina. E para ser canonizado, no dia 23 agora, algum milagre ocorreu, irmã Adelaide. Qual foi o milagre que ocorreu? Porque a gente sabe que se ocorreu um milagre para que a canonização seja autorizada. Conte para nós, assim, como é que foi esse último milagre? Então, o primeiro milagre foi com uma das nossas irmãs, no Equador, irmã Inês. Inclusive, foi mês passado que ela faleceu já, faleceu mês passado. Então, o milagre aconteceu com ela, com uma de suas filhas. Ela tinha um câncer e pedindo a intercessão do fundador, com muita fé, muita insistência, com perseverança também, sempre fiel àquele pedido, o milagre aconteceu, né? Depois de um bom tempo também de sofrimento, né? Dessa irmã. E o segundo foi na Índia, com uma senhora leiga, muito pobre, miserável mesmo, uma situação mesmo precária, né? Que estava grávida, então, com uma gravidez de muito risco. Então, os médios já tinham desenganado essa senhora, que a criança estava apresentando problemas, né? Então, eles não queriam se responsabilizar pelo caso. Então, as irmãs que assistiam essa senhora juntamente com o sacerdote ali, assumiram toda a responsabilidade, né? Também o custo da cirurgia. Então, foi que, através de uma oração recebida, né? Essa senhora recebeu das irmãs, toda a comunidade se uniu para rezar, né? Pedindo a intercessão do pai fundador para a cura dessa senhora. É interessante também que uniram-se a eles outras pessoas de outras denominações, né? Foi um milagre maior também foi esse, né? Numa situação ali na Índia, onde católicos e muçulmanos, ou outras denominações, se reuniram para rezar junto, né? Pedindo a intercessão do fundador pela saúde dessa senhora, né? Porque elas, pelo menos... Conseguisse, né? Conseguisse sobreviver à cirurgia, que era risco, né? Risco. Tanto para ela quanto para a criança. E aconteceu, né? Que durante a cirurgia, essa senhora rezando, né? Levou a oração do fundador. E ela viu também esse homem, né? Que estava ao lado dela durante a cirurgia. Ela viu, né? Ela pôde... Então, aí, isso foi considerado o suficiente como um milagre. Exato. E tem essa... Conseguiu a canonização, né? Quer dizer, foi considerado o suficiente pela Santa Sé. E a gente, então, vai ter o privilégio de ter essa canonização no dia 23. E qual é a programação, irmã, que a comunidade... Está fazendo comunidade aqui, lá em... Comunidade Santa Isabel da Hungria, que é a comunidade que as irmãs... Na qual as irmãs trabalham, exercem as tarefas. Qual é a programação pensada, pelo menos, próxima? Eu sei que no mês que está antecedendo, estão se fazendo alguns encontros nas casas. Mas, assim, nesta semana que antecede, o que será realizado? Na semana que antecede, nós gostaríamos de fazer o trido na comunidade, né? Desde antes, a gente já vem falando, né? Desde que a gente recebeu essa notícia, a gente não deu para aguardar, assim, né? Então, a gente divulgou para a comunidade, a gente vai celebrar também uma missa de abertura para esse momento de... desse tempo de preparação. Mas, mais próximo, a gente vai realizar as visitas nas famílias, né? Orações nas famílias e também esse trido, né? E no dia 3 de dezembro, né? Depois da canonização, nós vamos celebrar na Basílica de Nazaré uma missa em ação de graças pela canonização. Ah, no dia 3? 3 de dezembro, né? Com Dom Alberto Taveira. Está todo mundo convidado também. Todo mundo convidado, com certeza. E lá na Itália, as irmãs que estão lá morando vão para essa... Vão. Inclusive, um grupo também na Que Vai, né? Tem um grupo de 50 pessoas, porque nós temos comunidade aqui em Belém, né? Duas comunidades... Três, quatro comunidades no Pará. A nossa, em Belém, tem Curuçá, Benevides, né? E Castanhal. No Maranhão, temos duas comunidades, né? Que é no interior de São Luís e no próprio São Luís. Então, em Belo Horizonte, Goiás, nós temos essas casas. Irão 50 pessoas daqui do Brasil participar da canonização, né? No dia 23 de novembro, na Itália. Eles partirão no dia 22, farão um pouco conhecer, um pouco a Casa Madre, né? Se aproximarão um pouco mais ainda, vendo onde pisaram, né? Onde pisou o nosso fundador, onde viveu o nosso fundador, como vivem as nossas irmãs. Conhecer um pouco as nossas obras, né? Na Itália. Puxa, que bom. Que belo passeio, né? Que bela jornada lá. E aqui na comunidade Santo Isabel da Hungria, que fica na Travessa Guerra Passos 4, 4, 4, 2, ali no conjunto Monte Pio, todo mundo sabe onde é, todo mundo conhece. Quais são os trabalhos que as irmãs realizam? O que as irmãs realizam ali em termos de trabalho, para que a gente também conheça, para quem não conhece, possa ajudar também. Irmã Lidiana, por favor. Então, a nossa comunidade, ela é uma comunidade da Paróquia São Francisco de Assis, dos Capuchinhos. E a gente tem ali todo um trabalho pastoral, antes de tudo. Catequeses, juventude, pastoral familiar, toda pastoral. E temos o Centro Catequético de Promoção Humana, que este centro também se responsabiliza pela creche. A creche Oasis do João Antônio Parinho, né? É verdade. Que trabalha com a recuperação de crianças de baixo peso, crianças desnutridas. E também com a educação infantil. Então, basicamente é esse trabalho, né? Também com os idosos, temos um trabalho significativo com os idosos também. Na comunidade também há missas, né irmã? Quais são os horários de missas, que as pessoas possam participar também? Pela manhã, durante a semana, né? Terça, quarta e sexta. Pela manhã, às seis e meia. À quinta-feira à noite, nós temos sempre a Adoração Santíssima, às 19h. Às 19h30, continuando com a Santa Missa. E no final de semana, sábado às 18h. E domingo, às 8h da manhã e às 18h da tarde, né? Aos domingos. E o trabalho pastoral ali na comunidade tem crescido muito, eu observo. Mas há a necessidade de pessoas que queiram se engajar, né irmã? Exato. E é importante ter essa necessidade. Por isso que eu digo que o espírito do fundador ainda clama hoje em dia, né? Para que as pessoas se comprometam. Não é isso, irmã Andelard? Às vezes, quando eu vejo a senhora falar de se comprometer, pode falar um pouco agora também sobre isso. Sobre essa necessidade de que esse espírito do fundador, que ele tinha, né? De compromisso com a caridade, continua atual, não é verdade? Não é só uma obra nossa, das irmãs, né? É toda a comunidade que abraçou, né? Tanto que a obra social que existe ali, né? Para mantê-la, nós precisamos da ajuda de toda a comunidade, né? Todas as pastorais são muito empenhadas nesse serviço conosco. E de vez em quando a gente tem que fazer algumas promoções, né? Para manter a obra, né? Quatro vezes ao ano nós temos que fazer um jantar ou um festival, exatamente para angariar, porque nós temos alguns funcionários, né? Que são remunerados e que precisam, no final do mês, também receber o seu salário. Então, é uma obra que a comunidade toda abraçou, né? Então, a gente sempre questiona, né? Vamos levar à frente, queremos continuar esse desafio, né? De levar essa obra em frente. Então, eles sempre dizem, sabem o sacrifício que tem, né? De mantê-la, mas se abraçam ainda com muita generosidade. É uma comunidade totalmente generosa, né? Eles realmente fazem com amor, ajudam em tudo que pode, né? Os leigos. E é lugar para todo mundo, né, mãe? Para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o casal, para o idoso. Não é isso? Há grupos? Há vários grupos? Há vários grupos, sim. A catequese é muito forte, né? Assim, muito atuante. A juventude, claro, é sempre um pouquinho mais difícil trabalhar, mas a gente tem sempre várias iniciativas de retiros, encontros, né? Formação para a juventude. Com os idosos, tem a Pastoral da Saúde, que faz um trabalho muito bonito, né? De visita a esses idosos, né? Trazem eles duas vezes ao ano à comunidade para participar da missa, né? No dia de Santa Maria Bertila e na Páscoa. Fazem esse trabalho, assim, bem significativo. Com os idosos, a Pastoral da Saúde. É verdade. E próximo aqui, nós temos a comunidade de Benevides. Em Benevides, existe uma casa. Qual é a função da casa lá? É casa regional? O que as irmãs em Benevides realizam de atividades lá? Então, lá é a nossa casa, a gente chama a sede provincial, né? A província lá? É a província, sim. Porque só temos uma província no Brasil, e lá é a sede, né? Então, ali tem também uma obra, uma escola grande, Santa Maria Bertila, na periferia mesmo de Benevides, né? É uma casa também de retiro, que recolhe principalmente duas vezes no ano as irmãs, né? O seu retiro espiritual, aberto aos leigos, né? Também a missa, a adoração, né? E elas têm um trabalho também de pastoral, muito forte, né? Na catequese, com a juventude, com os... Uma outra obra social de artesanato, né? Uma casa que tem, que abriu, que acolhe o movimento dos cruzadinhas, né? Que faz esse trabalho, né? Com os adolescentes também, né? Muito bem, é um trabalho generoso e grande aqui na nossa arquidiocese, né? Na nossa região, que eu queria que falassem para que as pessoas conhecessem. E o telefone das irmãs, para quem quiser conhecer um pouco mais, entrar em contato com as irmãs, para também ter um conhecimento maior, fazer uma doação, que é importante, porque as obras sociais da comunidade Santa Isabel da Hungria são muitas, e as necessidades pastorais também. Ali é um trabalho para com os pobres muito grande, muito generoso. Há uma creche, como foi falada, creche, oásis infantil, Dom João Antônio Farina, nosso próximo santo, que será canonizado agora, dia 23, que já salvou a vida de muitas crianças. Muitas crianças. Na verdade, irmãs, eles já têm muitos anos a creche. Quantos anos já temos de creche? 28. 28 anos de creche. Muitas crianças desnutridas já passaram por lá, chegaram morrendo e foram salvas pelo trabalho realizado, pensado pelas irmãs. Então, é importante falar sobre isso e ressaltar a importância dessa obra. E não só disso, mas também do trabalho pastoral e catequético que é realizado nesta comunidade. O telefone é 3253-5572. Já está aí, ó. 3253-5572. Repetindo. 3253-5572. 3253-5572. Você pode ligar, conversar, pedir para conhecer, se engajar. E se tiver alguma vocação que também quer conhecer, eu explico. Como é que funciona, irmã? Porque acho que lá não tem mais casa de formação aqui. Ou existe assim? Existe? Como é que funciona? Sim. Uma moça que é irmã, liguei aqui, mas não falaram nada. Como é que faz? Na nossa comunidade, nós somos seis irmãs e temos atualmente quatro jovens. Tem um aspirante e três postulantes. Nós estamos também em casa de formação no momento. E todo mês acontece um encontro vocacional promovido pelo SAVE Paroquial, em que nós estamos também envolvidos. Geralmente acontece ali na nossa comunidade. Então, se alguém desejar participar, é só ligar e a gente informa quando é o dia do encontro. Ou se quiser vir conversar conosco, nos conhecer mais de perto. Pode ligar para o 3253-5572. Não é isso, irmã Delayde? Sim. Eu acho que está de bom tamanho o telefone, né? Quer dizer, já conhecem, já podem entrar em contato. Muito bem, irmã. Eu agradeço a participação de vocês no programa de hoje. Vamos estar aqui, torcendo para que tenha tudo certo lá. Vamos estar assistindo pela televisão a canonização do Dom João Antônio Farina. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá na comunidade. Sucesso no trabalho da congregação. A gente fica sempre aqui de janela aberta para divulgar as coisas boas da nossa igreja. Tá bom? Irmã Delayde, 30 segundos para as suas considerações finais. Por favor. Então, a santidade do João Antônio Farina, né? É para nós esse reconhecimento perante a igreja também um motivo, né? Um incentivo a também nós sermos como ele, né? Santas, né? Viver a nossa vocação do batismo. Todos nós. Não é um ideal longe de nós, mas é realmente por vocação somos chamados a ser sãs. É uma aventura a santidade. Você conquista a santidade de um dia para o outro. É a vida toda, né? Viver cada dia, passo a passo, a vontade de Deus, né? Então, é isso que a canonização, ter o reconhecimento do nosso pai como santo, mais um santo na igreja, nos convida a isso. A viver a nossa santidade no dia a dia. Nesse amor ardente, né? Que ele nos convidou. A caridade sem limite, sem fronteiras, né? Muito bem. Muito obrigado, irmã. Uma vida, por favor. Trinta segundos. Então, o nosso fundador, acredito, ele é esse modelo também para os sacerdotes, né? Modelo de bispo, né? De cristão, antes de tudo. Não só para nós, irmãs, né? Mas, com certeza, se a igreja está apresentando como santo, né? É porque ele pode ser esse modelo de fato, né? De homem que viveu a caridade heroica, né? E, com certeza, esse convite que fica para todos nós, né? E nós, irmãs, nos alegramos muito, né? Com essa canonização e sentimos também esse convite a viver a santidade no nosso dia a dia. E é o que nós temos buscado com as nossas obras de caridade também. E esperamos que outras jovens, outras pessoas também se apaixonem, né? Não só jovens que que queiram ser religiosas, mas também leigos que queiram viver conosco, né? Esse carisma tão bonito da caridade do coração de Jesus. Com certeza. O telefone vai tocar muito lá, tá bom? Se Deus quiser, tá certo? E Dom João vai nos abençoar também, né? Que ele vai estar santo e a gente vai ficar muito feliz com a benção dele. E agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Obrigado. Até a próxima semana e mais um Jamela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho